Na Semana da Mulher, Aracaju recebe um evento que visa ser um marco na promoção do empoderamento feminino. A repórter Selma Souza tem mais informações sobre este assunto. Olá Selma, boa noite pra você. Oi, Giovanni, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o evento é o 2024 por elas, e eu já tô aqui com elas, viu? Esse trio de sucesso, a Luísa Brunet, a Carolina Mendonça e também a Glícia Queline. Comece falando com a Luísa, porque de fato é um evento muito importante que desperta nessas mulheres o empoderamento feminino, a liderança feminina. Como é pra você estar aqui em Sergipe, né, trazendo esse tema, que você é embaixadora, né? Boa noite. Boa noite, Sergipe, né, que é um estado que eu adoro. Eu já vim aqui há muito tempo com o modelo hoje falando sobre essa causa feminina, que é uma causa super importante. A gente tá em pleno mês de março, que é o mês que a gente faz eventos pelo Brasil inteiro, pra comemorar, né, pra gente lembrar, ter essa conscientização a respeito da lima da Penha e do enfrentamento à violência doméstica. Embora eu ache que essa dinâmica tem que ser feita 365 dias por ano, porque todos os dias tem mulheres sendo agredidas, mortas por feminicídio, e o descontrole que a gente tem assistido de violência em todas as áreas, em todas as esferas. Então, tem um evento importante como esse, é trazer pras mulheres que estarão aqui hoje, eu acho que tá em torno de 900 pessoas assistindo ao nosso evento, meninas. E a gente vai poder falar a cada um no seu assunto, mas ao mesmo tempo é o mesmo, porque a violência, ela tem vários assuntos embutidos dentro da própria violência. É poder compartilhar um pouco da minha história também de violência. O momento em que eu decidi me doar como mulher da sociedade, como mãe, pras mulheres brasileiras ter um pouco mais de conforto, e saber buscar os seus direitos através da justiça, da lei Maria da Penha, a gente tem tido ganhos muito bons em relação ao Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, CNJ, SCJ, que tem essa compreensão de que precisa ter um olhar muito específico para esse tema sensível que é. Como é que você avalia, Luiz, o protagonismo feminino atual? A mulher, ela tá em busca desse protagonismo ainda, infelizmente, porque a gente ainda é muito subjugada nas profissões que a gente tem sido, os cargos de poder, acho que 95% são masculinos, mas eu acho que a gente tá num processo, eu falo que a gente tá pavimentando um caminho sem volta, em que as mulheres precisam buscar o seu espaço pela sua expertise e por ser mulher, não por cota, mas porque ela merece estar ali competindo e disputando vagas com os homens também, isso precisa acontecer. Com certeza, eu vou puxar pra cá a Carolina Mendonça, ela que é psicóloga, eu já puxo justamente esse gancho, né, como é que a psicologia atua nesse empoderamento. Boa noite a todos que nos assistem. A psicologia atua especialmente cuidando da saúde mental e emocional, né, de todas as mulheres, afinal de contas, a diversidade de funções, de papéis, hoje é cada vez maior, né, a gente tem ocupado cada vez mais espaços na sociedade, mas ainda enfrentamos alguns preconceitos, ainda nos sentimos bastante sobrecarregadas, subutilizadas por vezes, né, e com certeza as estatísticas nos mostram cada vez mais adoecidas emocionalmente. Então é pra isso que a psicologia vem hoje, nesse momento aí, especialmente feito para as mulheres, 2024 por elas pra cuidar, especialmente da saúde mental. Com certeza, obrigada, viu. Falo agora com a Glícia Keline, ela que é treinadora em comunicação, e é importante, né, a comunicação pra gente poder se empoderar, ter uma autoestima e ser respeitada. Com certeza, e é um tema que está em ascensão, que foi por muito tempo negligenciado, e é a base das relações interpessoais. Então hoje a gente vai fazer um resgate dessa comunicação interna, dessa comunicação que a mulher estabelece com ela mesma, justamente pra que ela tenha forças pra agir e pra buscar aquilo que ela deseja. Com certeza, obrigada, viu. Parabéns, meninas, pelo trabalho de vocês. Gilvan, volto com você. Tá bem, muito obrigado.